Criando Juntos, episódio de hoje, o Tatu Sonhador. Em uma linda floresta, perto de um aeroporto, havia um tatu que adorava olhar para o céu e se imaginar como um piloto de avião. Toda vez que ele viu um avião no céu, ele dizia, uau, como deve ser legal voar assim, pena que não tenho asas. Certo dia, ele tomou uma decisão, vou tentar voar. O tatu subiu numa árvore bem alta e de lá de cima disse, aí vou eu. Ele pulou e na hora que estava caindo, Pedro, o menino, passava e o salvou. Cuidado, tatu, você poderia ter se machucado, diz Pedro. É que eu gostaria muito de voar, mas eu não tenho asas, respondeu o tatu. Pedro sentiu pena dele e resolveu ajudá-lo. O pai de Pedro era piloto de avião e levou o tatu para voar com ele. O tatu ficou muito feliz e realizou o seu sonho. Quando ele voltou para a terra, agradeceu a Pedro que disse, Tatuos não voam, mas sempre podem usar o pensamento e a criatividade para voar para qualquer lugar. Basta sonhar, tatu. Tchau. 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 Tchau.